Fica tudo bem entre nós? Fica tudo bem. Fica bem. Fica bem também. Então, afinal sempre foi ele que arranjou o boa noite, Sindarão. Estavas a ouvir a conversa. Se também não estavam a falar baixinho, depois não. Estou a ficar com medo da vanda. Sabes o que tens a fazer, não sabes? Pirar-me o mais depressa possível. Exatamente. Agora tens de ter cuidado é como é que vais fazer isso, ouviste? Porquê? Conheces alguém que é capaz de terminar um relacionamento e a outra parte ainda agradecer? Ela é o... Maluca como ela é, vai-te fazer a vida do inferno. Pode ser que não. Ela mudou. Muito. Mudou? Sim. Quem te perseguiu, como me perseguiu, eu não acredito que ela te vá largar assim com tanta facilidade, a sério. Ela só me perseguia porque achava que eu tinha matado o marido dela. E agora acha que mataste o amor, o vosso amor? É romântico, não é? Não quer pensar nisso. Mas devias. Devias mesmo pensar nisso. Porque uma maluca como aquelas vai ser sempre maluca. E com os antecedentes que ela tinha, nunca devias ter ido na conversa dela, não era? E digo-te uma coisa, não é preciso ser muito vidente. Para perceber que isto vai acabar mal. Vais bater no ceguinho, não é? Ah, bater no ceguinho. Eu sou teu amigo e só estou a tentar avisar. Sim, sim, tudo bem. Eu vou fazer o que está certo. Vou acabar com ela e... E depois... Ou depois, logo se vê. Boa sorte. Oh. Cuidado. E o teu pai?